Vamos lá adorar ao Senhor Vamos lá adorar, vamos todos adorar a Jesus A vitória virá, basta acreditar no meu Deus, no meu Jesus, no meu Senhor A tua fé engrandecerá, ela vai te salvar e não deixa lugar para o mal se habitar Eu sei que as tentações virão pra te derrotar Mas nenhum mal pode te alcançar Porque o Senhor habita nesse lugar Eu sei, eu sei Essa é a luta que o bem vence e o mal Jesus tá contigo até o final Você nasceu pra brilhar assim, meu irmão Jesus é a salvação Vamos lá adorar, vamos todos adorar a Jesus Vamos lá adorar, vamos todos adorar a Jesus A vitória virá, basta acreditar no meu Deus, no meu Jesus, no meu Senhor A tua fé engrandecerá, ela vai te salvar e não deixa lugar para o mal se habitar Eu sei Eu sei que as tentações virão pra te derrotar Mas nenhum mal pode te alcançar Porque o Senhor habita nesse lugar Eu sei, eu sei Eu sei Essa é a luta que o bem vence e o mal Jesus tá contigo até o final Você nasceu pra brilhar assim, meu irmão Jesus é a salvação Vamos lá adorar, vamos todos adorar a Jesus 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 Obrigado.